Olha que eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar até aqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se é minha hora eu vou sumir É, é, tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Vai, tem que te machucar, no sofá, na sala, te deixar maluca Te deixar sem nada, te deixar sem fala, eu tenho certeza que cê não fica sem graça Quando o disão passa, eu vejo que eu amo, mas o dinheiro que ela Que me não é cavalo, eu vou precisar de um oceano Essa bunda chama atenção por toda a favela Tô te esperando, eu já bolei mais uma vela Sim, é minha distração Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se é minha hora eu vou sumir É, tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Fala, tem que te machucar, no sofá da sala, te deixar maluca Te deixar sem nada, te deixar sem fala, eu tenho certeza que cê não fica sem graça Quando o disão passa, eu vejo que eu amo, mas o dinheiro que ela Que me não é cavalo, eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda a favela Tô te esperando, eu já botei mais de uma vela Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se é minha hora eu vou sumir É, tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Quando eu tenho que me decidir, se da minha hora eu vou sumir Quem tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair